O governador José Ivo Sartori anunciou na manhã desta quinta-feira os nomes dos novos secretários estaduais. Na educação, assume o diretor executivo da Agenda 2020, Ronald Krummenauer, no lugar de Luiz Antônio Alcoba de Freitas, que deixa o governo com a saída do PDT. Na Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação, o ex-deputado Fabiano Pereira entra no lugar de Carlos Burigo, que ocupava o cargo interinamente e que permanece no governo como secretário de Planejamento. O governador também confirmou uma troca entre secretarias. Márcio Biocchi sai da Casa Civil e vai para a Secretaria do Desenvolvimento Econômico. No seu lugar, assume Fábio Branco. Para a Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, foi confirmada a interina Maria Helena Sartori. Na pasta de Minas e Energia, também assume o interino Arthur Lemos. Além disso, foi confirmado o nome de Otomar Vivian, na presidência do Instituto de Previdência do Estado, IP, e de Alexandre Martins, na Casa Militar, no lugar de Everton Outromari.